Música Ai, o pai tá aqui É mais uma ligação Quem é, Fê? É a agência O que eles estão falando? Já encontrei a Juliana aqui, já Que bom que você encontrou a espia, Juliana Tem uma notícia péssima O Sr. Rudy está de volta O Sr. Rudy tá por aqui de novo Ele voltou Mas faz tanto tempo que ele não veio Faz tanto tempo que o Sr. Rudy sumiu E agora, tipo, ele tá aqui Onde será que ele estaria, Fê? Já sei Lembra que da última vez a piscina tava vazia? Agora a piscina tá cheia Só que é o seguinte Pra ele saber quem é o Sr. Rudy A gente precisa capturar ele Então a gente vai precisar usar os utensílios Que tá aqui na Spy, Juliana Tá, o que tem? Tem que ver o que tem dentro da Spy Mas será que tem as mesmas coisas que tinha um? Antes? Isso não tinha, Fê Eles pediram pra eu devolver a bolsa antes Deixa eu ver essa peruca, que legal Mas pra que serve? Mas pra que serve? Eles estão escondendo alguma coisa da gente Não é possível Quem que vai usar? Você ou eu? Eu não sei Tipo, esse daqui também não tinha antes na Spy Ó Ah, esses aqui tinha Tem um mandador de... Ai, tá tocando Oi Vocês precisam ser rápidos O Sr. Rudy está a caminho Ele tá vindo pra cá Como que ele sabe onde a gente tá? Por isso que eles mandaram essa peruca, Fê Acabamos descobrindo que ele consegue rastrear vocês Aonde vocês estão? Não Ele consegue localizar onde todos os espiões estão Ai, Rocha, parabéns Será que a gente vai fugir dele agora? Será que ele não consegue por causa do relógio? Mas o relógio? Sei lá, tem que ter um negócio, sei lá, tipo... Provavelmente é por isso Privacidade pra falar com a agência? Será? Eu acho que é pelo relógio Alguma coisa que a gente tá vestindo tá fazendo ele saber onde a gente tá Não é o teu? Não De novo Ele invadiu o sistema da agência de espiões Agora ele sabe onde todos estão Ele invadiu o sistema da agência Falei pra você, sabia disso? Tá, a gente vai refazer o treino da última vez Porque faz muito tempo a gente... Vocês não falaram mais nada pra gente A gente não tá mais sabendo como ser o espião de antigamente Já faz quase um ano, né? Quase um ano que foi a última vez Quase um ano A gente viu ele? Sim, da última vez, mas tem muito tempo, né, Fê? A gente tem que se preparar pra ele de novo O que você acha? A gente ficou com o caso do Sr. Rúdio Porque ele quer, tipo, sequestrar todos os espiões que existem, entendeu? Então a gente vai ter que usar isso aqui pra saber Só que eles não passam pra gente o que que é Ei, o microfone tava ligado Eles escutaram tudo Inclusive... A gente falando do mal deles Tá, vamos fazer o seguinte Vamos pra academia Faz o treino E aí a gente vê o que a gente faz Tá, mas e se daqui pra lá a gente encontrar com ele no meio do caminho, Fê? O que que a gente faz? Sei lá, luta Então tá Vamos, vamos Calma, tem que ir devagar Calma, calma Olha direito, olha direito Dá uma olhada aqui dentro da piscina Vem, vem Vem, vem Que vem atrás de você Conseguimos astreá-lo e ele está calido com o domínio de vocês. Quando a gente virar ali você tem que ficar muito de olho, se ele sabe aonde a gente está pelo relógio ele vai achar a gente aqui. Sim, mas e se a gente se preparar muito rápido na academia? Será? Treinar rapidão. Vamos tentar. Tem moradores aqui, disfarça, 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 disfarça. Só que se for de olho né Fê, vai que ele aparece. Disfarça, disfarça, disfarça. Só que deixa eu te falar uma coisa Fê, acho que quando tem moradores ele não aparece. Será? É porque ele quer pegar justamente os espiões e não os moradores daqui. Por isso que eu estou falando, tem moradores na academia. Então vai dar para treinar tranquilo. Isso é bom porque dá para treinar tranquilo. Exatamente. Então tira isso daqui para que ninguém pode ver, vai. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo que tá em casa. Deixa eu ser louco. A gente vai fazer isso aqui? Não, na esteira. Ai meu Deus do céu. Qual esteira? Tem a fazer que a gente fosse? De novo? Mas eu já passei por isso aqui. A gente tá forte. Felipe. Já fazem um ano, não sei se bem. Eu não vou correr, não vou correr. Eu não vou correr, não. Eu vou cair de novo. Eu vou cair de novo, não precisa me acertar. É ok? Calma, calma. Não vai, não vai, não vai. Não vai! Não vai! Como assim? Não, mas dói a perna! Porque eu vou achar o seu orgulho, você tem um dor na perna! Você tem que treinar! Você vai treinar! Você vai treinar desse jeito e o seu queixo tem que passar da barra. Aqui, assim? Ou você treina, ninguém solta. Ou você treina direto, a gente não vai ter força. Não, vai, vem cá, vem cá! Eu acho que é melhor levar esse daqui, esse é muito mais fácil. Esse daqui é muito leve pra você, meu amigo. Você tem que pegar isso. Isso não vai fazer alguma diferença. Não vai! Não vai! Não vai! Finalmente! Eu consegui voltar! E agora eu tenho um plano infalível para pegar aqueles dois espiõezinhos e conseguir a minha vingança. Agora eu vou pegar aqueles dois espiõezinhos, mas eu tenho um plano perfeito. Eu consegui invadir o sistema da agência de espiões. E eu tenho um plano infalível para pegar aqueles espiõezinhos. Eles acham que vão descobrir quem sonhou. Eles não perdem por esperar. que caixão de funderí, Ju! Aonde a gente vai assistir aqui? Ali tem um lugar bem legal, ó, pra gente achar, não? Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Pensa que quando passa, você tem que olhar pros lados pra ver se ele tá aditado. Mas o senhor russo reconhece a gente, porque a gente tá aditado de espião. Sim, mas você tá de touca e tá de luva. Ele não pode saber minha identidade. Ai, meu Deus, corre, corre, corre. Fode, cadê o relógio? Cadê o relógio? Cadê o relógio? Tá tocando, tá tocando, tá tocando. O que ele tá falando? Não sei, eu vou atender cá. Oi. Enquanto você não atende, eles não param. Pois é, e o senhor russo reconhece. Conseguiram fazer o treino de emergência? A gente já fez o treino, não foi? Já tá super treinado. A gente conseguiu de novo, foi bem puxado. Eu mereceria um aumento por causa disso. Ele tá muito forte, podem ter certeza disso. Ele está com uma mala e não sabemos o que tem medo dela. Eles descobriram o negócio. Sabemos que é perigoso, muito perigoso. Todo mundo em perigo. Todas as crianças, todo mundo. Essa não. A gente tem que fazer alguma coisa, Fê. Óbvio. Ai, meu Deus. De novo. A gente tem que bolar um plano. Tá. De pegar essa mala deles. Se ele escondeu aqui, algum lugar tá... Amém? Tipo 3 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto